Olá, para criar um evento de maneira rápida, basta que você escolha o dia e o horário. Por exemplo, se eu fosse escolher criar um evento, uma reunião com coordenadores de Lee, na quarta-feira, dia 7, às 13 horas, bastaria que eu clicasse aqui no espaço em branco referente a este horário, que ele já dá a opção para a criação do evento. Basta que eu adicione o título, ele dá a opção para que eu escolha lembrete ou tarefa. Nesse caso, é um evento. Eu poderia também alterar o horário, ou apenas clicando em salvar, você cria o seu evento. Caso você queira alterar a data do evento, basta clicar, mantenha pressionado e você pode arrastá-lo para o horário ou dia que você quiser. E se você quiser editar o evento, alterar mais configurações sobre esse evento, basta clicar sobre ele. Ele dá um resumo do evento. Clicando neste botão, editar evento, você tem todas as opções para editar esse evento. Então, desta maneira, você cria rapidamente um evento. E aí